Ae, esse é o DJ Aniston Oliveira, o brabo do eletrofã Chupando, 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 vai com a ponta chupando Chupando, 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 vai com a ponta chupando Chupando, chupando, vai com a ponta chupando Chupando, 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 vai com a ponta chupando Chupando, 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 vai com a ponta chupando Tukatukatutu, tukatukatutu, tukatukatutu Aurelia, a tona de si Ae, esse é o DJ Aniston Oliveira, o brabo do eletrofã Chupando, chupando, vai com a ponta chupando E pin no bumbum com as amiguinha vai que cana E pin no bumbum com as amiguinha vai que cana Chupando, 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 vai com a ponta chupando Tukatukatutu, tukatukatutu, tukatukatutu Aurelia, a tona de si Tukatukatutu, tukatukatutu 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 Tukatukatutu, tukatukatutu